Olha, se lembra a semana passada da moda que ele vigilando lá em capela, cortaram o braço do cara, arrancaram a língua, meu irmão. Um caiu no aço, perdeu já o CPF e o outro se entregou. E eu falando, se entregue, se entregue, ele se entregou. Só que ele jogou tudo pra cima do outro, é o tal do Igor, se não me engano, né? Não, o Igor, o Igor tem 19 anos, é perigosíssimo. Veja o papo do fuleiro, certo? Ele conversando com o delegado, ele fazendo as perguntas a ele. Veja só, tem aí alguma, tem aí a matéria, joga aí, vá. Mareta, exatamente isso, mais um trabalho da Polícia Civil de Sergipe. O homem que estava sendo procurado pela polícia, o Ivo Cláudio, suspeito de ter participado da morte do vigilante no município de Capela, o Mário Sérgio, no dia 4 de setembro deste ano, resolveu se entregar. Estava coado, por quê? A polícia armou um cerco e estava em busca dele. Já que o comparsa, o parceiro, trocou tiros com a polícia no dia 11 deste mês, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Mas o Ivo Cláudio, que estava sendo procurado, na sexta-feira, resolveu se entregar. Ele conversou com o delegado de polícia e trouxe algumas informações, como você acompanha agora na TV Atalaia. Senhor Ivo Cláudio, o senhor participou do assassinato do vigilante Sérgio? Sim, senhor. Quem mais participou com o senhor? Só eu e o finado Néo. Quem decepou a mão do vigilante Sérgio? Finado Néo. Quando o Néo decepou a mão de Sérgio, Sérgio ainda estava vivo? Sim, senhor. Quem arrancou a língua de Sérgio? Finado Néo. Quando o Néo decepou a língua do finado Sérgio, Sérgio ainda estava vivo? Realmente estava. Por que vocês fizeram isso? Ele andava me ameaçando muito, me esponcava, disse que ia me matar. O Ivo Cláudio, Marcos Couto, se entrega na sexta-feira. No sábado, nós vamos até a quarta delegacia metropolitana fazer o interrogatório dele. O interrogatório dele foi totalmente filmado. Ele realmente confessa que participou do assassinato de Sérgio na companhia do Emmanuel Messias, o Néo, que morreu em confronto com a polícia civil no município de Capela. e quer atribuir àquele que já morreu, àquele que não pode mais se defender, o que de pior foi feito com a vítima. E ele se limitou a dar apenas, então, somente dois golpes de faca. Admite que cheirou cocaína antes de praticar o crime com o Emmanuel Messias e disse que não houve a participação de mais ninguém. Só ele e o Emmanuel Messias. Então, há pontos contraditórios em todo o interrogatório dele, porque a mão, segundo ele, a mão do Sérgio foi decepada de imediato, quando o Sérgio estava fora de qualquer ambiente ali, de qualquer sala da escola em que ele foi morto. E nas imagens que nós temos, a mão do Sérgio está no fundo de uma das salas, já é uma contradição. Ele disse que não houve a participação de mais ninguém, mas ele e o Sérgio, ele e o Néo não tinham condições de dominar o Sérgio. O Sérgio era um homem forte, o Sérgio era um homem treinado, capacitado, praticante de artes marciais, foi da guarda municipal. Então, eles não dominariam sozinhos o Sérgio. E esse elemento de surpresa é inverossímil, porque o Sérgio era um vigilante atento ao seu local de trabalho. Efetivamente, eles participam, na nossa linha investigativa, nós já dispunhamos das evidências de que eles estavam no cenário do crime, porque nós temos as imagens de CFTV, das adjacências, mostrando eles saindo do local do crime, logo após o crime ser cometido. Foi coletado material dactiloscópico no local do crime, pelo nosso Instituto de Identificação. Então, na verdade, o que ele fez foi confirmar aquilo que nós já sabíamos, mas com um tom colorido de mentira, porque, por exemplo, está provado que ele trocou tiros com duas guarnições da polícia militar, isso é a palavra de cinco policiais militares que foram vítimas dele e do Emanuel Messias. E ele nega, ele diz que nunca atirou contra a polícia militar. Então, é um mentiroso, covarde, que se entrega, confessa aquilo que lhe é satisfatório e nega o que há de pior, deixando para aquele que já morreu. Isso é um fuleiro, rapaz. E tem os dois mais, é dois que tem mais, se apresente, que é um conselho de baretinha. O conselho que eu dei na sexta-feira aqui no programa, ele se apresentou de tardezinha, procurou o delegado. Eu quero avisar você que se apresente. Se meter a testa, vai vir no camburão do capeta. Vai logo hoje, que a turma já fez uma operação hoje lá para o lado do Cristina, mas já foi um para o capeta. Para ir outro é rápido.